É, continuar, aí com certeza vamos disponibilizar um número aí pra vossa excelência, tá bom Fernando? Foi o senhor que ainda agora tava testando rádio aí no Rio de Janeiro e tinha um Fernando que tava saturando, picoteando, aí o senhor não, né? Só um pouquinho nesse carro... Eu vou ler, mas tá chegando ao local aqui, por isso eu vou te gravar aqui com a formação do Luiz Carlos ali de Brasília, que fala teu nome, indica aqui o teu nome da cidade aí, que eu vou gravar, depois eu vou pegar teu nome, que eu vou mandar o vídeo pra ti e te colocar no protocolo aí do Vendo Amaral, tá bom Fernando? Rio de Janeiro, vim de lá. Ok, Fernando Catedral, Rio de Janeiro, foi bem chegado, viu? Parabéns aí, vou jogar no grupo e depois eu vou passar pra ti aí. Tá bom? Te adicionar no grupo do Zap, né? Nosso grupo é movimentado, estamos com 305 hoje, né? 305 unidades, fora os 200 visitantes que passam diariamente aí no canal.